Júvenal ou repórter. Oferecimento Big Leste, a limpadora de forças do professor Ladislau. Telefones três dois um dois meia nove três cinco e oito oito quatro cinco sete nove zero nove. Big Leste, agora também em autos e singular publicidades. Quer anunciar em outdoor ou mídia de TV nove oito oito doze dez setenta. Uma tentativa de assalto acabou com um bandido baleado e levado para o Hospital de Urgências de Teresina HUT. O crime aconteceu no Parque Progresso. Alexandre da Silva Carvalho, de vinte e um anos, é morador do bairro São Joaquim, na Zona Norte, mas tinha acabado de fazer assaltos na Zona Sul e Sudeste, região do oitavo batalhão aqui do Dirceu. De acordo com a polícia, ele estava usando uma pistola de brinquedo, um simulacro de arma de fogo, quando foi baleado. Permanece internado em estado grave no Hospital de Urgências de Teresina. Vamos conversar com o APM, que fala da ocorrência. Ele que já tem outros crimes, inclusive tem inimigos também, na Zona Norte e Sudeste de Teresina. No momento que a guarnição se deslocou para a ocorrência, que o elemento estava caído no chão, foi feito lá a busca e foi encontrado o simulacro, né? E também um celular de uma vítima que mais tarde a gente veio identificar como sendo um assalto ocorrido na área do 6º batalhão, lá próximo à CHESF. O celular já foi restituído e o indivíduo que foi alvejado foi rapidamente atendido pela HUT e foi levado para o tratamento adequado. A princípio foi ventilada a informação de que teria sido um PM a vítima. A polícia confirma isso? O a polícia está tentando descobrir quem é essa vítima. Os informes que chegaram para a guarnição, como ele foi pego e no momento ele foi entrevistado pela guarnição e ele lúcido, ele disse que o celular, ele confessou que era produto de roubo, o que foi confirmado mais tarde. Aí por essa informação dele, a gente deduziu que teria sido o assalto no momento que ele estava na área do 8º, mas só que esse assalto que ele confirmou foi o da área do 6º. Em seguida, chegaram informações do local do local lá do Parque Progresso, onde se deu essa ocorrência, que ele foi vitimado, dando conta que lá é reduto de desafeto. E ele teria ido lá na companhia de outro, que no momento do fato, ele empreendeu fuga, não ficou no local, só ficou esse alvejado com a moto também, que a moto foi apreendida pela guardação do trânsito. E os informes dão conta que lá foi desafeto. Os disparos foram perpetrados por pessoas que são desafetas. Inclusive, surgiram, ventilaram-se nomes. Até do Bilada, que é da área do Parque Progresso, surgiu esse nome dele, como sendo um dos perpetradores do fato.